ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Tarifa de energia aumenta no domingo e consumidores reclamam de falhas no serviço aqui na capital. Assaltantes invadem motel na Cidade Nova, Zona Norte e levam 2.300 reais. Interdição da Ponta Negra preocupa pernicionários que trabalham na praia. E ainda os impactos da vazante em Presidente Figueiredo. Produtores rurais enfrentam problemas para escoar a produção agrícola. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. As constantes quedas no serviço de energia elétrica tem deixado muitos consumidores insatisfeitos em todas as zonas da capital. E não bastasse isso, o valor da tarifa vai subir no domingo. Ela vai e volta em questão de minutos. Um perigo para os eletrodomésticos. Foi o que fez Dona Ana dobrar a atenção dentro de casa. Domingo e segunda-feira foi 9 horas da noite, voltou 3 da manhã. E agora terça-feira foi meia-noite, voltou 5 horas da manhã. Difícil. Não bastassem todas essas quedas de energia, agora a Dona Ana e outros 900 mil consumidores do Estado vão ter uma preocupação a mais. Um reajuste de 38,8% que começa a valer a partir de domingo. Na segunda-feira, a leitura feita nos relógios já vai trazer números diferentes. E as contas emitidas vão vir com o aumento de quase 40%. A conta a gente tem que pagar, mas a energia aqui é boa, cadê? O novo reajuste deixou o consumidor ainda mais insatisfeito. Principalmente quem tem tido prejuízos com as falhas no serviço. Anderson precisou trocar o ar-condicionado depois de uma queda de energia elétrica no Parque das Laranjeiras, zona centro-sul. É freezer que queima, é ar-condicionado, enfim, prejuízo com produtos, insumos que a gente tem que jogar fora. No salão de beleza da Meire, na Redenção, zona oeste, o movimento caiu 40%. Escovar o cabelo das clientes tem levado mais tempo. Você está no meio de um trabalho, você tem que terminar, você vai ter que esperar, né? A boa vontade dela voltar para que você termine o seu trabalho, isso prejudica, né? Com certeza. Nesse ateliê, as encomendas estão atrasadas. Tem sido difícil cumprir os prazos. Os picos de energia no Ouro Verde, zona leste, se repetem há quatro dias. Ainda bem que as clientes não entendem, né? Mas depender da energia não tem condições. E graças a Deus que as clientes moram aqui e sabem da situação. O problema também afeta a indústria. Algumas empresas não possuem gerador. Uma hora e meia parada significa dizer que você perdeu, dependendo da hora que aconteceu isso, você perdeu aquele meio dia ou perdeu aquele dia, dependendo das empresas que são afetadas. E nas indústrias, para a classe de alta tensão, o reajuste também começa a valer no domingo. E vai chegar a 42,55%. A orientação do PROCON, para quem se sentir prejudicado, é formalizar uma reclamação. Em setembro, a concessionária de energia elétrica foi campeã no ranking de insatisfação do consumidor. E a Amazonas Energia não quis comentar o aumento na tarifa. Mas sobre as quedas no fornecimento, declarou que o problema no fim de semana foi devido ao temporal. 300 mototaxistas voltaram a protestar hoje em frente ao Ministério Público do Estado. Eles querem agilidade na licitação do serviço. Uma fila de motos foi formada em frente à sede do Ministério Público, na Ponta Negra. O motivo? Uma resposta. Segundo os mototaxistas, um termo de ajustamento de conduta foi instaurado pelo MPE para ajustar o processo licitatório. Estou esperando mesmo o promotor chegar para ele assinar o TAC, para poder liberar a lista dos meninos, que é mais almejada pela categoria. Causa contrária, nós vamos acampar aqui, nós só vamos sair daqui quando eles abrirem a mão da lista. Desde a suspensão da segunda fase da licitação, em junho, os mototaxistas aguardam a liberação da lista que vai regularizar o restante da categoria. Muitas manifestações foram realizadas durante esse período. De acordo com a Prefeitura, ao todo serão contemplados 3.303 permissionários. A segunda fase de licitação deve regularizar 1.635 mototaxistas. Um dos principais motivos da espera da categoria aqui na frente do MPE é para que as fiscalizações da Prefeitura comecem para inibir a prática irregular do transporte. Hoje, segundo a categoria, 8 mil mototaxistas trabalham de forma inadequada. Não seria justo a gente pagar impostos para a Prefeitura para poder trabalhar de forma legal, enquanto um clandestino não. Fora os crimes, as broncas que eles cometem também, sujando a nossa categoria. Sérgio espera a lista para se padronizar. Ele diz que já juntou o dinheiro. Falta agora uma decisão do Poder Público. Entregar a lista para o Pedro Carvalho, para daí para frente a gente poder vir assinar os contratos, padronizar as motos, para vir daí para frente ser reconhecido como profissional mesmo. Em nota, o Ministério Público do Estado informou que aguarda a SMTU fazer ajustes na documentação, conforme combinado no termo de ajustamento de conduto, que ainda não foi feito. Daqui a pouco, a Prefeitura anuncia o nome do novo diretor do Manaus Trans. E ainda nessa edição, o motel é assaltado na Cidade Nova, Zona Norte da capital. Tchau.